Então, perfeito. Então, nessa audiência na ação penal 504.65.12, senhores presidentes, retomando o seu depoimento, do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, para essa questão do triplex, só para finalizar então, deixar claro, o senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014, foi isso? E foi isso, e repetiu o que eu falei aqui três vezes. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Eu imaginei, ou imagino que o Ministério Público, na hora que for falar, vai apresentar as provas. Ele deve ter pelo menos algum documento que prove o direito jurídico de propriedade, para poder dizer que é meu o apartamento. Perfeito. O senhor já declarou que o senhor não quis ficar em fevereiro de 2014, e então aquela visita em agosto de 2014, só para entender, já não lhe dizia respeito isso, a visita que a senhora, a sua esposa teria feito. Eu nem sabia que tinha tido a visita, doutor. Não sabia. Tá bem, não sei se o senhor tem mulher, mas nem sei pelas... Certo, e ela também não lhe relatou em seguida. Nem sei pelas perguntas para a gente o que vão fazer. Mas ela também não lhe relatou em seguida. Dez dias depois, dez ou quinze dias depois, ela me relatou. A relatou que teria visitado. Aí eu falei, e na outra pergunta, que ela me relatou, é que disse que não tinha gostado. Isso. Não estava acontecendo nada. E nessa ocasião, o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento. Ela já sabia que eu não queria o apartamento. Tá. Perfeito. Eu não sei se o senhor percebeu que o apartamento foi comprado em nome da dona Marisa. Eu entendi. Tá. Eu vou retornar agora a primeira parte da acusação. O Ministério Público afirma na denúncia que o senhor teria conhecimento desse esquema criminoso que vitimou a Petrobras. E vou lhe fazer algumas perguntas relativas a esse tema. Isso é relevante porque tem a relação com o próprio tema do triplex. O Ministério Público afirma que o triplex seria uma espécie de propina desse esquema que vitimou a Petrobras. Certo? O Ministério Público descreve na primeira parte da denúncia um esquema criminoso que teria vitimado a Petrobras com ajuste de fraude e de licitação, pagamento de propina a agentes públicos, agentes políticos e partidos políticos. O Ministério Público Federal afirma que o senhor presidente tinha conhecimento desses crimes e que nesses crimes eram figuras centrales diretores da Petrobras. Afim de esclarecer, senhor presidente, o senhor pode descrever como era o processo de nomeação do presidente e dos diretores da Petrobras? Doutor Moro, quando o Ministério Público levanta essa tese, no fundo, no fundo, o Ministério Público está querendo discutir como é que se monta um governo nesse país. Aliás, o presidente Fernando Henrique Cardoso veio aqui e deu uma explicação. Eu espero que em outros processos o Ministério Público tenha aprendido uma lição. Quanta pergunta é específica? O senhor pode responder como era o processo de nomeação do presidente e diretor da Petrobras? Eu vou responder a pergunta. Poderia repetir as palavras do Fernando Henrique Cardoso, poderia repetir de outros presidentes, mas vou dizer a minha. Veja, primeiro, quando você ganha uma eleição nesse país, você ganha... Só houve um momento em que um presidente ganhou uma eleição sozinho, que foi o presidente Sarney em 1985. E depois todos os outros presidentes são obrigados a fazer aliança política. Se é aliança política, você não governa esse país e nem ganha eleição. Eu ganhei as eleições de 2002 com a base de partido que compunha a base eleitoral, que eu nem me lembro bem. E depois você tem que montar a sua maioria para você governar. E você, quando faz uma composição, primeiro os partidos participam do governo. Participam. Quem duvida disso vai ver agora que eu tive uma eleição na França, o presidente teve a maior votação que o presidente já teve na França e se ele quiser governar, ele vai ter que construir uma lei política. Eu não quero ser rápido, eu quero ser conciso para que as pessoas que vejam saibam o que eu estou falando. Eu não quero meia-verdade, eu quero a verdade inteira nesse processo. Eu não quero ilações. Então, veja, eu montei o governo, eu escolhi o primeiro escalão. O meu primeiro escalão tinha vários ministros que não eram sequer de partidos políticos. Eu poderia citar o atual Meirelles, ministro da Fazenda do Temer, poderia citar o ministro Furlan, poderia citar o ministro Roberto Rodrigues, poderia citar o ministro Gilberto Gil, poderia citar o ministro Ciro Gomes, tantos quantos. E mostrei e montei ministro com partidos aliados. Ora, o presidente escolhe o primeiro escalão e o presidente delega a quem de responsável, no caso do Brasil, sempre foi a Casa Civil ou o Gabinete Institucional no tempo dos militares, o Goberi na época, monta o governo, monta o segundo escalão, discute quem vai fazer tal cara, quem vai fazer tal coisa e tal. E, obviamente, que essas pessoas vão discutindo com os partidos aliados e discutindo com as bancadas. Foi assim. Eu já disse em vários depoimentos que fiz, tá? Os diretores da Petrobras, eles são indicados pelas bancadas e pelos partidos, de acordo com os ministros da área. Isso vai para o Gabinete Institucional, que faz uma investigação para saber se as pessoas têm algum compromisso, se são corruptos, se tem alguma passagem pela polícia. O GSI, ao detectar que não tem, passa para a Casa Civil, a Casa Civil comunica à presidência e isso é enviado ao Conselho de Administração, no caso da Petrobras, para indicar as pessoas. É assim que funciona. E agora o Ministério Público poderia fazer um pique para ver como é que o Temer montou o governo dele. Me parece que o senhor já respondeu, mas para ficar claro, então, era a Presidência da República que enviava e indicava o nome do presidente e dos diretores da Petrobras para o Conselho de Administração da empresa? O presidente da República, depois de ouvido os partidos, as bancadas e os ministros, indicava ao Conselho da Petrobras que indicava as pessoas. A palavra final era da Presidência da República? A palavra final, não. A indicação final era dos Conselhos da Petrobras. A indicação para o Conselho da Petrobras, a palavra final nessa indicação era da Presidência da República? Era, porque senão não precisava ter presidente. Perfeito. Isso envolvia não só os presidentes da Petrobras, mas também os diretores? Toda a diretoria da Petrobras. O senhor ex-presidente pode dizer... E veja, doutor Moro, que coisa engraçada. Todos os diretores que eu indiquei passaram pelo crivo do GSI, foram os indicados, não houve um voto contra do Conselho, não houve uma denúncia de nenhum trabalhador, não houve nenhuma denúncia da Polícia Federal, não houve nenhuma denúncia do Ministério Público, não houve nenhuma denúncia da imprensa. O senhor ex-presidente pode escrever as circunstâncias da indicação do senhor Paulo Roberto Costa, como diretor de abastecimento da Petrobras? Consta que nos autos que ele ingressou nessa posição em 14 de maio de 2004. Ele foi indicado do jeito que eu acabei de explicar. O senhor ex-presidente se recorda das circunstâncias? Não, porque, doutor Moro, o presidente da República não toma conta de todos os cargos do governo, nem é possível. Se um presidente da República tem confiança, e quando compõe o Ministério, ele compõe com o pessoal que ele confia, ele delega as pessoas. Quando você tem, num governo como eu tinha, um coordenador político, um coordenador político que na época era o ministro Laudo. Você tem um chefe da Casa Civil, você tem um presidente de partido que conversa com os outros partidos políticos. Quando você recebe a indicação, você não vai ficar perguntando, houve duas reuniões, houve três reuniões? Você vai saber se a pessoa é idônea ou não. Certo. E se é de carreira, e se tem competência para o cargo. O senhor Paulo Roberto Costa tinha o apoio político do Partido Progressista para nomeação? Devia ter. O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes políticos específicos do Partido Progressista? Quais agentes políticos do Partido Progressista? Não, quais agentes? O Partido. O senhor se recorda dos agentes políticos específicos? Não. Há notícias que foram juntadas... Quando o senhor fala agente específico, o que quer dizer? O agente, sei lá, o político do Partido Progressista. Ah não, tinha cinquenta e poucos deputados. Entendi. Há diversas notícias que foram juntadas aqui pelo Ministério Público no processo, que a pauta da Câmara dos Deputados estava trancada em abril de 2004, por obra da oposição e com apoio de partidos como Partido Progressista, que estariam insatisfeitos pela falta de nomeação dos cargos prometidos. O senhor ex-presidente se recorda desse fato? Se ela esteve trancada nesse período, doutor Mouro, eu não me recordo. Agora, eu duvido que seja por conta de pressão de indicação. Há uma informação também juntada em notícias pelo Ministério Público, que nessa época, abril de 2004, o senhor ex-presidente teria recebido diversos políticos e um churrasco na Crânge do Torto e tomado um café da manhã com 35 dos 53 deputados do Partido Progressista. O senhor se recorda e pode confirmar essa afirmação? Eu não me recordo, mas eu fazia reunião sistemática com os líderes. Se a presidenta Dilma tivesse me seguido, não tinha tido impeachment. Consta também que a pauta do Congresso foi desobstruída após esses encontros pessoais. O senhor ex-presidente se recorda e pode confirmar essa afirmação? O PP sozinho não teria condições de obstruir a pauta do Congresso. Ele não estava participando da obstrução? E eu jantei com o PP, com o PMDB, com todos os partidos da base aliada, eu jantava. O senhor ex-presidente se recorda se o Partido Progressista deixou de participar dessa obstrução por conta de indicações de cargos nessa ocasião? Não, eu nem sabia que ele estava fazendo obstrução. Porque o meu líder, tanto o ministro das relações políticas, das relações institucionais, quanto o líder do partido, poderia ter me comunicado. O presidente, eles estão fazendo obstrução. Não me comunicaram. O senhor ex-presidente se recorda se a nomeação, a indicação do Paulo Roberto Costa esteve envolvida nessa obstrução e nesses assuntos da reunião? Não acredito nisso. Excelência, pela ordem, como eu disse a vossa excelência, a pergunta, vossa excelência trouxe um rol de perguntas que foram feitas anteriormente à audiência. Vossa excelência repete a pergunta, sendo que já houve resposta. Então, se ele já disse que não sabia e nem houve obstrução, vossa excelência coloca como premissa da pergunta um assunto desnecessário. Certo, eu agradeço a consideração, doutor, mas as perguntas são relevantes. Que oportunidade para o seu cliente... Mas ele está esclarecendo a questão só de forma. Repito, vossa excelência trouxe as perguntas feitas anteriormente à audiência. Precisa adequá-las à dinâmica. Certo, doutor. Fica registrada a sua observação, muito pertinente. Eu vou continuar fazendo as perguntas. O senhor ex-presidente conheceu o senhor Pedro Correia, ex-deputado federal? Olha, eu conheci e conheci a fama dele. Eu vou lhe contar uma fama dele, para o senhor, quando fizer pergunta, saber do que eu estou falando. O ex-governador Eduardo Campos era meu ministro. Ele dizia para mim o seguinte, olha, o Pedro Correia está na base do governo porque ele diz o seguinte, um político que usa terno branco, sapato branco e raibã verde, não tem como ficar na oposição, quem quer que seja que esteja no governo. É por isso. Eu não tinha relação com o senhor Pedro Correia. Quando o senhor respondeu a indagações a respeito naquela condição coestiva, o senhor mencionou essa história do raibã branco e o senhor acrescentou ali, esse cidadão era pernambucano. Eu tive o prazer de ver ele uma vez numa reunião de líderes dentro do Palácio Planalto para discutir as medidas provisórias de interesse do governo. Essa reunião seria, por acaso, essa nesse período, em abril de 2004? Deve ser, porque eu não me encontrava com esse cidadão. Ele não fazia parte das pessoas que eu tinha qualquer interesse de estar com ele. O senhor ex-presidente tem conhecimento se ele foi um dos parlamentares do Partido Progressista que pleiteava a indicação de Paulo Costa para a diretoria de abastecimento? Não, não. Não foi ou não sabia? Não, não sabia e eu tenho, acho que quem foi foi a direção do partido. O senhor ex-presidente conheceu o ex-deputado federal José Janeni? Não. O senhor sabe se o deputado federal Janeni foi um dos parlamentares do Partido Progressista? Ele era líder do PP, certamente ele estava presente. O senhor se recorda se ele foi um dos parlamentares que pleiteava a indicação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento? Então, eu vou repetir, ele era líder do partido. Se o partido pleiteou, ele devia saber. O senhor se recorda dele estar presente nessas reuniões que o senhor mencionou, na Grande do Torto? Não, eu não tive o prazer de ter nenhuma reunião com o Janeni. O senhor confirma, então, que a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa foi um pleito do Partido Progressista? Foi a informação que eu recebi. Como eu disse para o senhor, essas coisas são feitas entre o ministro da área, entre a bancada, entre os partidos, passa pelo ministro institucional, vai ao GESI, vai à Casa Civil e chega ao Presidente da República. Para indicar ao Conselho. O senhor Paulo Roberto Costa foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal, devolveu cerca de 78 milhões que ele mantinha na Suíça. Ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de propinas em grandes contratos, parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido Progressista. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não, não. E desse esquema de divisão de propinas? É o que eu disse, o que eu disse, doutor Moro, numa pergunta anterior. Eu fiquei oito anos na presidência. Já fazem 14 anos, desde que eu fui eleito até agora. Essa coisa só veio à tona depois do grampo da Lava Jato. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias, a nomeação de Renato de Souza Duque como diretor de engenheiro? O mesmo jeito, o mesmo jeito. O Duque era um funcionário de carreira como Paulo Roberto, de mais de 30 anos, empresa. Engenheiro da área competente, ninguém questionou. Passou pela bancada, talvez de mais partido do que o PT, mas também não é o caso porque não me informaram. Passou pelo ministro da área institucional, passou pela Casa Civil, pelo GSI e foi indicado ao conselho da Petrobras. Também contra ele, não houve nenhuma denúncia de nenhum funcionário da Petrobras. E olha, doutor Moro, que eu... Se juntar todos os presidentes da república, desde que o Brasil foi descoberto, ninguém foi mais na Petrobras do que eu. E nunca ninguém levantou qualquer suspeita sobre Paulo Roberto, sobre Duque, sabe? A imprensa nunca levantou. O senhor pode esclarecer essa afirmação do senhor? Ninguém foi mais na Petrobras do que o senhor. Ah, porque eu... Depois que a Petrobras descobriu o pré-sal, eu vislumbrava, sabe? Que esse país ia virar um país grande, soberano, que a gente ia pagar a dívida de cinco séculos de atraso na educação. Por isso é que nós fizemos a lei da partilha. O senhor acompanhava de perto os investimentos e os contratos? Não, a gente não acompanha de perto. O que acontece é o seguinte, você discute na Petrobras o plano estratégico. O plano estratégico. Então você tinha discutido que investir tantos bilhões até 2020, que ia tirar tantos milhões de barris de petróleo. Esse é o projeto estratégico. A execução dele e o desdobramento dessa estratégia é um problema da Petrobras. A nomeação do senhor Renato de Souza Duque tinha o apoio de algum partido, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores? Eu disse, eu disse agora, pela informação que eu tenho, deve ter sido do PT e de outras pessoas. O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes desses partidos específicos? Não, não. Não chega, doutor, não chega para o presidente da república o nome, olha, o deputado falando de tal, o deputado... Não. Chega a reivindicação, sabe, de que foi indicado. Passou pelo GSI, não tem denúncia de corrupção contra a pessoa, é uma pessoa idônea, essa pessoa é indicada. Entendi. O senhor Renato de Souza Duque tinha alguma relação com o senhor José Dirceu de Oliveira e Silva? Pela imprensa tinha. Foi o senhor José Dirceu que apresentou o nome do senhor Renato de Souza Duque para a nomeação? Eu penso que não, porque o José Dirceu deve ter recebido, o José Dirceu era chefe da Casa Civil. Sim. Ele deve ter recebido do Congresso a ideia. O senhor Renato de Souza Duque tinha alguma relação com o senhor João Vacari Neto? Ah, não sei. O senhor, esse presidente não tem nenhum conhecimento de alguma relação entre os dois? Eu sei que tinha, porque não se aparece que eles tinham... Não, na época dos fatos, né? Não. O senhor Renato de Souza Duque... Porque, doutor Moro, um presidente da República, um presidente da República, nos oito anos que eu fiquei na presidência da República, a gente não tem reunião com a diretoria da Petrobras. Eu, em oito anos, tive dois momentos, quando descobrimos o pré-sal, para discutir o plano estratégico, e para decidir, sabe, que a gente não ia fazer leilão do pré-sal. Era até numa viagem que eu ia para a Argentina. Mas você não tem reunião específica com o diretor. Entendi. O senhor Renato de Souza Duque foi condenado e preso por crime de corrupção na vaga de dinheiro. Contas dele, secretas, foram bloqueadas com cerca de 20 milhões de euros. O senhor, esse presidente, tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. O senhor, esse presidente, esteve pessoalmente com o senhor Renato Duque alguma vez? Tive. O senhor, esse presidente, pode descrever as circunstâncias? Eu estive uma vez no aeroporto de Congonhas, se não me falha a memória, porque tinha vários boatos no jornal de corrupção e de conta no exterior. Eu pedi para o Vacari, que eu não tinha amizade com o Duque, trazer o Duque para conversar. Isso foi aproximadamente quando? Ah, não tenho ideia, doutor, não tenho ideia. Eu sei que foi numa gala em Congonhas e a pergunta que eu fiz para o Duque foi simples. Tem matéria nos jornais, tem denúncia de que você tem dinheiro no exterior. O cara está pegando da Petrobras, você tem conta no exterior? Ele falou, não tenho. Eu falei, acabou. Ele não tem. Não mentiu para mim, mentiu para ele mesmo. Isso foi em 2014? Eu não lembro a época, doutor, não lembro a época. Sinceramente, se eu falar aqui uma data, eu estou mentindo. Foi depois que saíram essas notícias sobre contas no exterior, isso? Depois tinha muita denúncia de contas no exterior, de Paulo Roberto e de muita gente. Entendi. O senhor pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vacari para procurar o senhor Renato Duque? Porque o Vacari tinha mais relação de amizade com ele do que eu, que não tinha nenhuma. O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois? Não sei se era relação de amizade. Eu liguei para o Vacari e falei, Vacari, você tem como pedir para o Duque vir na reunião aqui? Ele falou, tenho. E levou o Duque lá. Isso. Salvo o equívoco meu, o senhor era presidente há pouco, eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, o senhor falou que não. Então, o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Não. Eu pedi para o Vacari, eu pedi para o Vacari, para o Vacari se ele tinha como trazer o Duque. Ele disse que tinha. Isso não implica que ele tinha relação, implica que ele podia conhecer. Excelência, ele falou da resposta anterior, era da época em que, do governo, são momentos diferentes que a vossa excelência parece estar se referindo. Eu estou dando a oportunidade para esclarecer, porque aparentemente ele tinha falado uma coisa e falou outra agora. Mas eu estou fazendo esse registro que era um momento de diferença. Eu só quero lembrar o seguinte, relação de amizade é uma coisa. E relação é outra. Eu posso, eu vou sair daqui dizendo, olha, conheci o doutor Moro, tenho relação com ele. Na verdade, não tenho. Entendi. Mas o senhor, então, não sabia na época que o senhor João Vacari tinha alguma relação com o senhor Renato Duque? Sabia ou não sabia? Eu sabia que ele tinha relação, não sabia que ele tinha relação de amizade. E quando eu disse para ele chamar o Duque, é porque ele poderia ter o telefone do Duque que eu não tinha. E que tipo de relação que o senhor tinha conhecimento que eles tinham? Ah, não sei, doutor. Não sei. O Vacari está preso, pode perguntar para o Vacari. O Duque está preso, pode perguntar para o Duque. Porque o senhor procurou o Vacari para chegar ao Duque, pelo que o senhor disse. Então, assim... Porque eu sabia... Fiquei tranquilo para esclarecer? Eu não esclareci. Estou tranquilo, doutor. Então, a questão é saber, assim, por que o senhor fez isso? Procurou o Vacari para chegar ao Duque? O senhor tinha conhecimento de alguma relação? Por que o Vacari conhecia o Duque que eu não conhecia? Só isso. E isso o senhor tinha conhecimento... Que tipo de relação que eles tinham, eu não sei. E o senhor, esse presidente, tinha conhecimento que o João Vacari conhecia... Tinha conhecimento, tinha conhecimento. Que tipo de conhecimento que o senhor tinha? Conhecimento que o Vacari conhecia o Duque. Só isso? Só isso. O subordinado do senhor Renato Duque, gerente da Petrobras, Pedro Barusco, foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Devolveu ele 204 milhões de propinas que ele tinha no exterior. Também ele falou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas dos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores. O senhor, esse presidente, tinha conhecimento a esse respeito? Dos crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? E esse esquema de divisão de propinas? Quanto que ele devolveu? 204 milhões. Roubou muito, hein? Um ladrão assim, defetou um esperto. Que só sabe se for delatado. Eu não conheci... Eu tive o prazer de não conhecer o Barusco. E o senhor tinha conhecimento desses crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? Não. O senhor, esse presidente, pode escrever as circunstâncias da nomeação do Nestor Cerveró como diretor internacional da Petrobras? Foi um pedido do PMDB. Pela imprensa, eu já vi dizer agora, depois da deleção de que foi o Delcídio, de que foi não sei quem, na época a informação que eu recebi era que o Cerveró era uma indicação do PMDB. O senhor saberia dizer de quais agentes... Ah, não sei. O Nestor Kunat Cerveró foi condenado, preso por crime de corrupção e lavagem, fez um acordo homologado pelo Supremo, se comprometeu a devolver milhões de reais de dólares, que teria ser apropriado em propinas. Também ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas nos grandes contratos, parte delas sendo destinada a agentes da Petrobras, parte delas sendo destinadas a agentes políticos e partidos políticos. O senhor, esse presidente, tinha conhecimento a esse respeito dos crimes praticados por Nestor Cerveró enquanto diretor da Petrobras? Não, nem tinha amizade com o Cerveró. Nestor Kunat Cerveró deixou o cargo de diretor internacional da Petrobras em 3 de 3 de 2008, sendo substituído por Jorge Luiz Elada. O senhor ex-presidente pode escrever as circunstâncias da substituição de Nestor Kunat Cerveró por Jorge Luiz Elada como diretor internacional? Me parece que era uma reivindicação do PMDB. O senhor saberia explicar? Porque, segundo o senhor ex-presidente, também o Nestor Cerveró era do PMDB? Era também. Eu não sei porque quis trocar, mas o que eu sei é que foi reivindicado para que o Elada assumisse, não sei se uma reivindicação do PMDB, de Minas Gerais pressionando o PMDB nacional. Esse detalhe não, o presidente não decide. O Nestor Cerveró declarou em juízo que foi substituído para atender a indicação política do PMDB da Câmara. O ex-deputado Eduardo Cunha confirmou em juízo que Jorge Luiz Elada teria sido uma indicação do PMDB de Minas Gerais. O senhor ex-presidente tinha conhecimento desse fato? Não, ele deve saber mais do que eu. Ele era do PMDB? Os detalhes o senhor não tem, então? Não, não tenho. O Jorge Luiz Elada foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Quantas secretas também foram bloqueadas para o Espada de Mônaco? Cerca de 11 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. O senhor ex-presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos dado a palavra final para a indicação ao Conselho de Administração da Petrobras de Paulo Roberto Costa, Renato Sousa Duque, Nestor Cunha de Cerveró e Jorge Luiz Elada, o senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles conversaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa, porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras, é uma situação diferente minha, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor que soltou o Youssef e mandou grampiar, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Eu estou morto nesse sentido de alguma coisa com o senhor. O senhor ex-presidente. Mas enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso. Nada, eu indiquei tanta gente. O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma responsabilidade. Da Petrobras? Nenhuma responsabilidade. Alguns dirigentes de algumas empresas periteiras do Brasil, Ricardo Ribeiro Pessoa, da UTC, Marcelo Baial da Aldebrecht, Léo Pinheiro da OAS, Rogério Naura de Sada Andrade, Mutierrez, admitiram que havia um esquema criminoso na Petrobras de pagamento de percentual de propina nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao PT. O senhor ex-presidente não tinha qualquer conhecimento disso? Não porque quem monta cartel para roubar não conta para ninguém. O presidente da república não participa do processo de licitação da Petrobras. O presidente da república não participa de tomada de preço da Petrobras. É um problema interno da Petrobras. Desse esquema de corrupção, de divisão, de pagamento de agenda Petrobras e agentes políticos, agentes políticos, o senhor também não tinha conhecimento? Doutor, se eu tivesse conhecimento, nenhuma empresa dessa prestava serviço para a Petrobras. Alguns desses dirigentes citaram como responsável no Partido dos Trabalhadores pela regredação desses valores o senhor João Vacari Neto. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Veja que o Vacari é tesoureiro do PT há pouco tempo. Nós tivemos vários tesoureiros na história do PT. Alguns afirmam que ele fazia isso desde 2007. O senhor não tem conhecimento disso? Ele não era tesoureiro do PT desde 2007. Depois que vieram à tona as revelações acerca desse esquema criminoso da Petrobras, inclusive de valores sendo direcionados a agentes políticos, e a partidos políticos, inclusive a partidos trabalhadores, o senhor ex-presidente tomou alguma providência a esse respeito? Repenta a pergunta para mim, por favor. Depois que vieram essas revelações à tona sobre o esquema criminoso da Petrobras, incluindo aqui repasses de valores a agentes políticos e a partidos políticos, entre eles o PT, o senhor ex-presidente tomou alguma providência? Eu já estava fora da presidência há quatro anos. Eles só sabem que um ex-presidente vale tanto quanto um vado chinês. O vado chinês é um vado bonito que você ganha quando você é presidente. Quando você deixa a presidência, você não tem que colocar ele. Você não sabe como cuidar de um ex-presidente. Você não sabe como cuidar do tal do vado chinês. Eu era ex-presidente em 2014 quando trouxe as denúncias da Lava Jato. O senhor ex-presidente, com sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor é uma pessoa influente no Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou eventualmente para que fosse realizada uma apuração interna para verificar se os fatos afirmados pelos executivos, pelos agentes da Petrobras eram verdadeiros? Sabe que essa influência dentro do Partido dos Trabalhadores é porque o Ministério Público não conhece o PT. Se eles conhecessem o PT, eles não falariam isso. Porque o PT é um partido em que eu não participo de nenhuma reunião do PT desde que fui eleito presidente da República. Isso em 2002. Até 2014, quando eu deixei a presidência, que eu comecei a participar. Então, eu não tenho nenhuma influência no PT. Eu tenho influência na sociedade. Quando eu falo, as pessoas me ouvem. Alguns ouvem, nem todos. Então, o senhor não solicitou nenhuma providência ou que o PT fizesse alguns anos? Não, porque eu não era dirigente do PT. Perfeito. Eu vou interromper aqui pelo canal Eduardo e já retomamos. Eu vou interromper aqui pelo canal e já retomamos.